Vamos embora pro Swing Dance Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de A, Z Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo, sei que é bom Quem sabe canta comigo, vem! Se liguei, deve estar o culpadinho Tudo bem, tá com o outro E quem mandou você ligar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você ligar? Se embora do Swing, vem! Senta, senta, vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, eu vou sentar em outro lugar Vamos embora Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de A, Z Eu gosto até desse doido Mas sabe que é o meu amigo, sei que é Canta comigo, forró de nós! Alex de Gastonês Tudo bem, tá com outro contadinho Se liguei, deve estar o culpadinho Tudo bem, tá com o outro E quem mandou você ligar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você ligar? Se embora do Swing, vem! Senta, senta, eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 eu vou sentar em outro lugar Senta, senta, eu vou sentar em outro lugar Oi, te liguei, deve estar o culpadinho Oi, te liguei, deve estar o culpadinho Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve estar o culpadinho E quem mandou você ligar? Seu Mantu war! Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você ligar? Seu Mantu war! Mas de Vee, vc Canta, senta, eu vou sentar em outro lugar Senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Vem, vem, vem Se vaga pra mais um sucesso Tava metendo o passeio Rambeta, nervosa, faz o caradinho Vai no chão, mençoso Desce com carinho Ao som do pontinho Qualquer baile, ela incomoda Senta, contrai De frente De frente De frente De frente O seu bumbum vai tremendo E vai sequenciar do Tom Marinho Alex, negrações Bom, 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 bom Na salinha sozinha Salinha sozinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência do Tom Marinho Na salinha Bom, 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 bom Na salinha sozinha Salinha sozinha Simbora no suíbe Geraldo, eu sou de ser vonenço E aí Bom, bom, bom Tava metendo o passeio Rambeta, nervosa, faz o caradinho Lá no chão Lá no chão Lá no chão, gostoso Desce com carinho Ao som do pontinho Qualquer baile, ela incomoda Senta, contrai De frente De frente De frente De frente O seu bumbum vai tremendo Na sequência do Tom Marinho Bom, 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 bom Na salinha sozinha Salinha sozinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência do Tom Marinho Na salinha sozinha Bom, 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 bom Na salinha sozinha Se o Araçou e o Gordo Vem, vem, vem E se a vonenço Alcina, vem, vem Alô, Edson Vem Vem Hoje eu vou chegar, chegando Fala pro dono do bar Com o som da luzinha No carro, com o gostinho Certeza que hoje tem Ninguém quer de ninguém O mundo gira Depois a tequila Dar o som do carro Aê Eu quero ouvir vocês Alex, divulgações Márias alvinhas Eu já tô vendo E vai descendo Vai descendo E vai descendo Vai descendo Eu já Várias alvinhas Descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas Descendo E vai descendo Vai descendo E vai descendo Cibara da swing Vem igual C Hoje eu vou chegar, chegando Melhor aí se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar O som da luzinha No carro, com o gostinho Certeza que hoje tem Ninguém quer de ninguém O mundo gira Depois a tequila Dar o som do carro Aê E eu vou mandar descer Eu já Eu já tô vendo E vai descendo Vai descendo E vai descendo Vai descendo Eu já Várias alvinhas Descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas Descendo E vai descendo E vai descendo, e vai descendo Vamos embora do swing e vem Isso é a Valência Alciê É o seguinte, eu quero saber a verdade de vocês É o último domingo de 2019 Tem mulher fiel aqui no forró de nós hoje Mulher não mente, então eu sei que é verdade Tem mulher honesta aqui hoje Fiel pra casar Porque nós mulheres não mentimos Não somos falsas A gente é fiel, agora vocês querem ver quem mente Tem homem fiel aqui hoje Viu? Tu acredita, Samara? Tu acredita, Priscila? Que tem homem fiel assim Tem homem solteiro aqui hoje Mas solteiro mesmo Se chamar pra vir aqui no palco dançar com a gente Não vai apanhar depois Olha, olha, hein Essa música é pra mulherada fiel Honesta A semana toda, de segunda a sexta, ela é um anjo Chega sexta-feira, a mulher bebe todas Fica safada, cachorra Quem aqui tá acompanhado de uma amiga quenga Abraça, amiga quenga Fala assim, você é quenga, mas eu te amo E agora canta pra ela bem assim A santinha perdeu a juiz É um homem já ficou louco Quando bebe ela é um perigo A santinha perdeu a juiz É um homem já ficou louco Quando bebe ela é um perigo Geral comigo, vem Com a garrafa de isso, é santinha Com a garrafa de tequila, é santinha Cê trabalhou Jó A profecia dos paredes Com a garrafa de isso, é santinha Com a garrafa de tequila, é santinha Abastece, desce E abastece Que ela desce, desce Abastece o clomo Que ela desce, desce Simbora, santiais A santinha perdeu a juiz Então não é um homem já ficou louco Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu a juiz Então não é um homem já ficou louco Quando bebe Geral Uma garrafa de isso, é santinha Uma garrafa de tequila, é santinha Cê trabalhou, abastece Uma garrafa de isso, é santinha A garrafa de tequila Cê acabou, abastece E abastece Que ela desce, desce Desce, desce Desce, desce Abastece o clomo Que ela desce, desce Desce, desce Abastece o clomo Abastece o clomo Que ela desce Em cima Abastece o clomo Pra começar a sacanagem Vamos lá começar 2020 Com o pé direito Joga a mãozinha no céu 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 Vem, 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 vem Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado Vem no swing Vamo simbora Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer o movimento É um tal de Simbora, eu tô desenvolvendo em casa No meu WhatsApp, minha mulherada chama E eu já tô no clima O barilhão zangado, o grávida batendo A mulherada sobe, a mulherada desce Todo mundo vai fazer o movimento Em cima, em cima, em cima É um tal, gente Final de semana, domingo chegou Tá acabando Réveillon agora, terça-feira, então não acabou Final de semana agora só acaba depois do carnaval Ô senhora Fim de semana Elas bebe a gente Elas bebe a gente A galera Até o chão, bebê, bebê Senta, senta, senta Alô, novinha Ei, novinha, já pode passar no zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar no zap Chama todas as amiguinhas E o que vem pra hoje é festa E elas veem a gente, elas veem a gente A novinha tá no clima e tá pedindo Elas veem a gente, elas veem a gente A galera, até o som vem Não, 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 não Senta, 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 senta Até o som, até o som, até o som, até o som Sem, 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 sem Senta, 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 senta Você para no suíque, dá-se e no suíque, dá-se e no suíque, dá-se e no suíque, dá-se e Senta, 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 senta E o que tem pra hoje é festa Jorgincidense, a profecia dos paredores Sassu, Sassu Eu te amava, não posso negar, também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero e mais aqui Aprendi a viver sem você, soube a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na piso Se eu falo, mas não vou nos voltar O que é sofrer, vou te ensinar como... Bota pra foder Desse e pina na vida, sou com a mão no Que é aquilo aqui, na boquinha não é o teu Desse e pina na vida, sou com a mão no Que é de ladinho, que é na boquinha Se eu me enfocar E eu parei Olha lá! Você já conhece essa coreografia? Pra gente fazer um vídeo bem bonitinho Fica aqui vocês duas, menina Volta, Samara Pra cá, bicho Eu tô cansada também A gente vai fazer devagarzinho Vocês vão fazer junto com a gente Pra gente filmar e ficar bem bonitinho, tá bom? Vamos lá! Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, que é Desço e pina na bunda, subo com a mão no Que é de ladinho, de papará Deu pra pegar? Os meninos pegaram, os meninos tão com muito swing hoje Hoje vocês estão maravilhosos, hein? Só mais uma vez pra gente pra valer Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, na boquinha Desço e pina na bunda, subo com a mão no Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, na boquinha Levo o dedo Eu te amava, eu não posso negar Eu me sofri, eu não posso mentir Agora sou eu quem não te quero e mais aqui Aprendi a viver sem você Super lindo, sou que eu tinha Agora tô lhe e solteira na piscina Se conforma não vou mais voltar Vou te ensinar como se vai dar pra fuga Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, na boquinha Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, na boquinha Se eu me invocar Desço e pina Desço e pina na bunda, subo com a mão no cabelo Que é de ladinho, na boquinha Levo o dedo Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Meu bem, jogue seu corpo Você tá querendo que eu mexa Vai ficar melhor Meu bem, jogue seu corpo Pede que eu vou te dar Geral comigo, vem Se a HL quer, se a todo mundo quer Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça E rala Mão na cabeça 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 Meu bem, jogue seu corpo Cima do meu Você tá querendo que eu mexa E agora? Vai ficar melhor Meu bem, jogue seu corpo Cima do meu Você tá querendo que eu mexa Agora Vai igual E assim, vai que tá bom demais Mas que eu vou te dar, você vai gostar Vai que tá bom demais Você vai gostar Se a rédeca é o sétimo, é mão na cabeça 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 Vamos embora, chegando forte mais Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Vem no suíno e dá-se eê Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Vem no suíno e dá-se eê, bebê Chama-me quebrar, chama-me, chama-me Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Eu disse, joga a mãozinha lá cima, mais uma vez pra ficar mais bonito Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Eu disse, joga a mãozinha pra cima Não me chamem, não me chamem, nunca vou Não me chamem, não me chamem, não me chamem, não me chamem Chama-me suíno e vem Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera conduzou Vou descer as dançarias que passam Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera ouve o som Ela forró demais, se barata o swing Eita Venha, venha O samba, o samba é a gente Essa é uma bomba, a galera curte E vem curtir o nosso som Tem gente que gosta Pra gente o que importa é tocar com o coração Cláudio-se, cláudio-se, cláudio-se Chamada swing, vem 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 Vem, vem Alex e Marinho, vem Vai Dia 4 tem a banda do DJ, bando junior Um, dois, três, vem Alô mulheres maravilhosas Essa é pra vocês Vem Supremê ficou fraco Vem, vem Alex luta e o corilha roubou o laço A mulher maravilha Supremê Vem Alex luta e o corilha roubou o laço Com alegria, eu sou doada do nada Agora eu sou bem Foz que foz, mulher maravilha Supremê, foz, foz, mulher maravilha Soz, foz, mulher maravilha Foz, foz, foz Foz, foz, mulher maravilha Você é minha maravilha E eu sou do suí Você é minha maravilha E eu sou seu supermer Do suí Eu quero ver geral A liga da sessão toda iluminada Foz que foz, mulher maravilha Supremê, foz, foz, mulher maravilha Foz, foz, mulher maravilha Foz, foz Foz, foz, mulher maravilha Foz que foz, foz O novo dançarino da banda Foz, foz, mulher maravilha Foz, foz, mulher maravilha Já é só subir e tocar Foz, foz Eu sou do suí Vem, 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 vem Forra de nós O cara não tá proibido Fica parado Essa mara ali é uma doçada Ela pede, ela gosta Ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Bala com o baco Mexer, bala com o baco Eu disse, bala com o baco Mexer, bala com o baco Eu sou já tá embaixo 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 Olha você Olha você E se esse shine me provoca Com seu jeitinho pra fazer Tá se não vencer Sua danada Descontrolada Se eu levo pro som Sua danada Eu sou já tá embaixo É mexer, bala com o baco É mexer, bala com o baco Mexer, bala com o baco Mexer, bala com o baco Eu disse, bala com o baco Bala com o baco Eu sou já tá embaixo Eu sou já tá embaixo Vai Eu sou já tá embaixo Eu sou já tá embaixo Eu sou já tá embaixo Ela pede, ela gosta Ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Outro papai que faça Do jeito que gosta De beijos com os pés na cabeça Faça amor a qualquer hora O que você votou A um encontrou um e o outro Me buscou Sem o que você quer Vem, 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 vem Sei o que quer Tome aí, tome aí Sei o que quer Tome aí, tome aí Sei o que quer Tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer Tome aí, tome aí, tome aí Tome aí Sei o que quer Tome aí Pra nunca mais cê me pedir Outro papai que faça do jeito que gosta Que beija e busque, mas a cabeça faça amor Sei o que você quer, porque você voltou Não encontrou o homem, vem buscar Sei o que... Flavinho, encontrou o homem, certo eu vou te dar Vem, 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 vem Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Vamos segurar a sua igreja, não vem Segura dança a forró de nós, não para não Sobre os malucois, é Vem Sim, sim Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Que vive a se balançar Todo empolgado, boné para o lado, com a lupa no rosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber E eu quero ver esse o engano fazer Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Que vive a se balançar Todo empolgado, boné para o lado, com a lupa no rosto Achando que vai amalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber Se é do Japão, Coreia ou do Caria 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 ou E toda noite ela quer fazer esquema Pegar um, pegar cheiro, pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do mar Ela é dog, 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 x-ox E ela é dog, 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 x-ox E se no cachorra, e a noite dá um clima de aceração O banquete tá pronto, eu sou a refeição Desejo molhar, adensão da sedução, chega Ela empina, empina na mesa, ela quer Ela desce E ela é dog, 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 x-ox E ela é dog, x-ox E se no cachorra Vem, vem E cima, e cima, e cima, e cima Vem, vem, vem Quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver A de ti, a de ti Vai se amarrar Quero saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Tira o pé da症 Comigo é na paz O peço Comigo é na paz O amor Comigo não tem despedir Se não tem chove, não molhe Desse jeito que eu sou Comigo é na paz O peço Comigo é na paz O amor Comigo não tem despedir Se não tem chove, não molhe Desse jeito que eu sou Quando eu moro é pra valer, quando eu moro é pra valer Teu carinho me entrega, faça por acontecer Quando eu moro é pra valer, quando eu moro é pra valer Quando eu esmergar, você vai ver, você vai ver Ai Didi, ai Didi, vai se amar Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem despedir, se não tem chove não põe, desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem despedir, se não tem chove não põe, desse jeito que eu sou Quando eu moro é pra valer, quando eu moro é pra valer Teu carinho me entrega, faça por acontecer Quando eu moro é pra valer, quando eu moro é pra valer Comigo é na base do beijo, comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem despedir, se não tem chove não põe, desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem despedir, se não tem chove não põe, desse jeito que eu sou Comigo não tem chove não põe, desse jeito que eu sou Mãozinha, mãozinha, ei, mãozinha, mãozinha, ei, mãozinha, mãozinha Vem, vem, vem Simbora, tira o cabelo, seu forte, maiz Esse é a bonição, simbora, bebê Que dança é essa? Que deixa meu corpo suado Vem lá no babado Fulano em sala, não posso ouvir O tambor de gol do tambor Que dança é essa? Que deixa meu corpo suado Fulano em sala, não posso ouvir O tambor de gol do tambor E ele ficou doido, já ficou lele Quando viu a dança, caiu no tambor Olha o rim do lado, é pra balançar Vou abrir a cordaço e todo mundo vai Um, dois, três, vai Mãozinha, 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 cinturinha Mãozinha, 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 ciccure Vou na cinturinha, pés, 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 pés Mãozinha, 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 mãozinha Vou na cinturinha Obrigado, meus amores Até uma próxima, se não se quiser Feliz 2020 pra todos vocês A gente tem encontro marcado dia 4 Na borda do TG, eu vou no Júnior Vem, vem, vem Obrigado, obrigado, obrigado Valeu Vanessa, vamos ver